Raquel, você tá com o telefone do fornecedor dos novos colchonetes? Tenho. Você quer que eu ligue agora? Por favor. Incomodo? Não, claro que não. Bom, depois eu vejo o número, tá? Eu vou tomar um cafezinho. Com licença, dona Paula. Com licença, você vai se tomar. E eu acho que a sua secretária ficou meio... Sem jeito de ficar aqui. Será que eu sou tão maneiroso assim? Um pouco. Bom, tem importância. Eu não consigo disfarçar mesmo. E, pelo visto, você também não tá tentando esconder muito. Elas são lindas. Eu não te agradeci ainda. Não chegam aos seus pés. Marcos... Gosto de ver você assim. Tímida. Que nem... A pista de dança ontem. Eu acho que é porque depois que você se solta, você fica melhor ainda, se é que isso é possível. Não tão rápido, Marcos. Como você preferir, minha querida. Eu... Eu... Eu queria voltar a falar com você sobre aquele assunto do Broadway e do Fabinho. O Despertar da Primavera. Eu vou entregar os livros pra eles e depois a gente vai ter uma conversa. É bom que seja rápido, viu? Porque eles estão à ponta de bala. Você perdeu alguma coisa, Mocotó? Perdi. Quer dizer, não fui eu que perdi, não. Então, quem perdeu o quê? Sabe o que é, Léo? Sabe o livro, que é uma açuda que você me emprestou? Você perdeu, meu? Não, não, eu não perdi, não. É que eu tava dando uma olhada e pensando... Você já experimentou? Experimentei o quê? É... As posições... Tá. Uma ou outra. Isso é uma maravilha. Um barato, né? Mocotó? Cara, você tá... Você tá meio estranho. O que foi? Léo, você tá forte, Léo. Léo! O que é isso, cara? Léo! Cara, isso é coisa de frutinha. Qual é, cara? Não, não, Léo. Eu só tô te elogiando, rapaz. Você tá muito sarado, Léo. Tá em cima, em forma, nota 10. Coitadinha do cara que foi levar a sua, a sua. Sai de baixo! Tá demais. Tá muito forte, Léo. Impressionante. Qual é o papo dos meninos? Oi. Papo de doido. E aí, como é que tá, gatinha? Tá bem. Só vim dar beijinho. Ah, é? Deixa eu ver o que eu tô atrasado pelo alongamento. Tchau. 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 O papo já tá demais. Você tá tão barato, sabia? Tô com prazer de te ver, com orgulho, Léo. Você tá lindo, Léo. Sabe, Léo? Eu te admiro, Léo. Sabe, olha, eu gosto muito de você. Eu sou teu amigo aqui, ó, do peito. Olha, seja o que acontecer na nossa amizade, qualquer coisa que aconteça, nunca se esqueça de uma coisa, Léo. Léo, eu te admiro muito. Sabe, Léo, eu te admiro muito? Você tá querendo saber demais, tá bom? O que é que o Fabinho tá querendo saber? Eu? É umas coisas sobre o que eu li no livro. Ah, livro. Vocês gostam de livro? Então, talvez, vocês estejam interessados em dar uma olhada nesses aqui. Não, a gente não tá, não. Nós gostamos de outro tipo de leitura. É, leitura científica, né, brother? O amor é quase uma ciência. O sexo. Sexo? Não, mas se vocês não estão interessados, eu vou outro vídeo. Não, não, não. Nós estamos interessados, sim. Quer dizer, mais ou menos interessados. Bom, queria que os livros deem uma olhada e depois a gente conversa sobre a sua, tá bom? É, pode ser uma boa, né? Divirtam-se. Cara, isso aqui é muito interessante. Fala sobre libido. O que é isso? Sei lá. Mas é alguma coisa... Caliente. O que é isso? Brody, o que você acha da gente ir pra um lugar mais sossegado? Assim, esses malas não interrompem a gente, né? É.